Opa! Olha isso! Cara do céu! Olha isso, cara! Olha isso! Minha nossa! Cara do céu! Vocês têm noção disso, cara? Olha isso! Opa! Tava aqui atrás de mim! Tava aqui atrás de mim! Eu peço licença aqui do local! Cara do céu! Minha nossa! Olha isso, cara! Olha isso! Olha isso, cara! E olha isso, pessoal! Vocês têm noção disso, cara? Olha isso aqui, cara! Opa! Opa! E olha isso, cara! We are... Amor Yorden, soka uma... The Model rune! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é?